O lugar mais alto do pódio é fruto de muito treino, foco, determinação e disciplina. Atributos que levaram o Aquiles a muitas conquistas, que o Karateka de apenas 13 anos exibe no peito com orgulho. Ele começou a competir aos 6 anos de idade e já coleciona 7 títulos estaduais, 3 nacionais e agora vai representar o Brasil no Pan-Americano, no Chile. O jovem Macaense recebe o incentivo do Bolsa Atleta. Chumbinho, como é chamado pelos colegas, garantiu a única vaga da sua categoria para representar o país. Ele sabe da responsabilidade, está focado e sonha grande. Então, normalmente a gente está treinando mais de duas horas por dia, sempre, sem parar, desde que eu me classifiquei para a Seleção Brasileira para dar o meu melhor lá no Pan-Americano, no Chile. Esse sempre foi o seu sonho? O meu sonho, na verdade, foi ser campeão mundial, mas a minha idade ainda não pode. Sonho esse que fica mais fácil com o apoio e o carinho da mãe. É muito emocionante ver o sonho dele se realizando, que ele vem se dedicando desde os 4 anos, quando ele começou. Começou a competir com os 6, vem sendo destaque desde então. E é o sonho dele se realizando, tudo que a gente sempre buscou e agora ele está colhendo. Rumo a Santiago, no Chile. Aquiles é preparado pela treinadora Samara Jardim. Não só o Karate, eu acho que qualquer modalidade, desde que você tenha um profissional qualificado, porque não é só ser faixa preta hoje em dia, os pais precisam ter o cuidado de saber se o profissional que está à frente está preparado e apto para estar à frente com uma criança, porque você pode frustrar o sonho de uma criança.